Ainda no Vale do Rio Doce, um idoso de 79 anos, ele tomou um susto depois de perder a direção do veículo e sair da pista. O caso aconteceu na MGC 259, próximo ao distrito de Goiabal. É um trecho também que a gente voltou recentemente lá de Goiânia, de Sabinópolis, né? Por essa rodovia aí, meu amigo. Essa rodovia não é brinquedo, não. Aí ele seguia com um filho, né? Que é portador de esquizofrenia de governador Vladasso para Santa Efigiana de Minas. E ao passar por uma curva, ele não conseguiu controlar o veículo, saiu da pista e desceu uma ribanceira, né? O motorista e o filho não se feriram. Graças a Deus, né? E o perigo de sair ao filho, né? Que é portador de esquizofrenia, por isso que está isso na ocorrência. É o filho se assustar ali, né? Com aquela situação e ter um comportamento diferente. Ir para a BR ou ter uma outra atitude, né? Ainda bem que eles foram socorridos e estão bem, né? Foi só um susto. E que susto, né? E que susto! Meu Deus! É que eles estejam bem, né? Que eles estejam bem.